Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop! Dê uma nova vida pro seu inventário! Abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha! Treine sua intuição nos Scratch Cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO! Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga! Utilize o cupom 40GIL! O link está na descrição! Fala galera! Aqui quem fala com vocês é o Gil e eu sou o player profissional do CSGO! E estamos aqui pra mais um conteúdo hoje trazendo pra vocês na mente do pro do Simpo! Cara, o Simpo simplesmente está insano esse ano! Até o momento, a gente está chegando quase na metade do mês 5, ele é disparado o melhor jogador em estatísticas em nível Tier 1, inclusive o Zayu, ali bastante abaixo da média, então ele deve ser o top 1 de 2021 se continuar desse jeito, então por isso eu decidi trazer essa análise dele. Antes da gente começar, eu só mandar aquele grande salve pro Rodrigo Teixeira de Oliveira e pro Edgelson Pereira, beleza? Que são os nossos novos assinantes lá do PicPay! Se você quiser ser um assinante lá do Jeruzerinhas também, entrar na comunidade, a maior comunidade didática do CSGO do Brasil, entra aí que o link está no comentário fixado, beleza? Tem plano a partir até de 5 reais ali, você tem Discord, Telegram exclusivo, pra trocar uma ideia com a galera e jogar com gente que realmente quer evoluir. Fechou? Rafaão, taca-lhe pau agora no vídeo e vamos que vamos! É começar, mano, primeiramente aqui, ele compra colete de um só, belezinha, vende pistola, no caso, posicionamento de mira já pra brigar, ele vai com posicionamento pra brigar no fora. Esse posicionamento é extremamente interessante por um motivo, porque ele é muito bom, porque não faz muito sentido você jogar muito da frente, mas o Simpo tem uma característica que é a mira, que é absurda, né? Ele está dando tiro pra incomodar os caras, está buscando contato no fora, olha lá, de novo, botando pressão nos caras, ele não quer deixar os caras jogarem. Esse pixel de fresta ali pra ele é muito interessante, eu nunca vi ninguém pegando esse pixel no fora, eu tenho assistido bastante jogadores do fora, porque eu tenho feito isso no meu time, né? Olha, ele botou pressão, viu que os caras não vieram, ele não recuou e agora ele já fechou e vai dar a pressão lá no alto. Belezinha, garantiu, vai jogar no Secret, ele sabe que passou alguém por baixo, nossa, ele tomou o time do Staven. A ideia foi interessante, mas o Staven ganhou melhor do que ele o tempo ali. Vamos ver se ele só ignorou o cara também, que pode ser bem plausível. Vai vir um cara pelo terra e outro pelo cat. Esse vai ser difícil. Pressionou o Teses ali, encontrou, agora clica aí que eu te dou cover. Mano, se o Simpo falasse pra mim, eu nem faço mais nada. Aí, ó. Mano, isso aqui é um setup muito interessante. Observem o que ele acaba de fazer na hora que ele percebe que as balas ele acabaram. Olha a mira do Staven aqui. Ele nada mais, nada menos do que entrou na frente do parceiro e falou, mano, se eu morrer, eu morro primeiro que você, velho. Tá lá. Ele só bugou o tiro do cara. Perfeito, velho. Perfeito. Reagiu rápido, depois fecha a conta. Mano, muito bem. Excelente, velho. Mano, ele mandou muito bem. Essa ideia de proteger com o corpo é muito comum, principalmente no round pistol, velho. Nos rounds armados não é tão comum, porque você tem uma arma muito melhor pra defender. Você tem mais bala e tudo mais. Tem bomba, normalmente, que ajuda. Bom, aqui vem um ponto interessante. Ele tá começando de cima, porque ele não tem bombas. Não adianta ele brigar no fora, sem bomba e tudo mais. Ele comprou coach, colete dois, pra botar pressão. Ó, uma coisa interessante. Ele tá jogando por cima da Smoke, entendendo que é justamente essa informação que o time dele precisa. Ele tá vendo, ó, pode passar secret agora. Então, ele jogou pegando a informação, viu que a possibilidade ia acontecer só depois, e aí facilita, ó. Vai o spawnzinho, e aqui ele vai se proteger pra baixo do catch, e jogar o vidro depois. Essa play do vidro é muito forte, normalmente, principalmente pra esses forçados, né, com onde os caras puxam a cá, Igor, tudo mais. Porque ele tem uma zona de proteção muito grande, e ele pode subir pro catch também, e variar um pouco da posição dele. Aqui o Jusso, ah, humilhou ele, velho. Acabou com o simpo, velho. Mandou benzão. Mas a zona do vidro é sempre muito forte, né, velho. O Zayu faz bastante isso também, de jogar esse anti-eco do... do Holy Plains ali. Bom, pegou aí a golzinha, ela vem ele, vai dar o contato B, vai começar de baixo. O cara do fora faz bastante isso, né, ó, ele percebeu ali que o Bich tá sendo pressionado, o Bich tá baitando pra ele. Ah, aqui já era, pai. Dormiu no ponto, bichão, já era. O Bich mandou bem, só fez um baitzinho pro simpo, o 3 e 2, eles jogam aí do jeito deles. Vamos dar. Bom, primeiro contato aqui, no caso, stackzinho na B, 2 no charombinha. Mano, os caras são muito malucos, é muito da hora, velho. Buscando sempre o HS no elemento, suave, não tem muita fofoca. Era só uma igazinha sem colete, já era. É, um detalhe importante, ele comprou o Eagle sem colete no áudio anterior e fudeu a grana dele pra esse, velho. Mano, ele tem uma confiança de que ele vai resolver o round absurdo, né, velho. José, né, eu falei do sub por causa do zobe com o sub, mas estamos sempre, esse irmão nas live, estamos juntos sempre. Que é isso, meu amor, de fiquem em paz, irmão. Logo mais tem a condition aí, chega com nós que é GG. Fechou? Desficou sim, pós ideia dos caras, velho. Vamos lá, vem, vai começar de cima de novo, fato de novo, tá sem bomba, sem AWP, jogar perto do bomba é importante. Garantiu a situação, vai descer pra ajudar o fora. Tem um parceiro lá na frente, que é o Electronic, ele tá expamando pro Electronic poder aproximar das Smokes, escutar, pegar Info, por aí vai. Então ele tá só garantindo. Recou base, percebeu que o bicho azedou, a entrada no ar, ele vai ter que chegar somando. O parceiro dele tá jogando no terra, então ele não pode, de jeito nenhum, deixar os caras dormirem no ponto. Ele tem que chegar fazendo, arrastando o tiro mesmo. Mandou super bem aqui, e aí o Electronic tem uma chance muito grande de só fechar o round, no caso acertando um pouquinho os tiros no refresh. Muito bem, chegou somando, é o jeito fácil de jogar na NUC. Ele entendeu qual foi a situação no momento que o Electronic comunica, né, quem tá da A. E aí, GG. Sempre deixa os caras do A passarem primeiro. Essa gaezinha aqui, o anti-rush da porta, essa cruzera é do Simple Sim, Odorize. Essa gaezinha aqui por anti-rush na porta é sempre muito forte, e eu aprendi ela, inclusive, com o Navi. Só que eu vi o Bumbla fazendo. Ele acabou fazendo no parceiro Electronic, né, velho? Faltou a communication. Smokezinha lá na porta, repensou, porque o parceiro acabou de descer, e vão batendo fora. Olha a reação deles, a velocidade de reação deles, a importância. Ele viu, ele acabou acertando ainda um tiro no Cajun, velho. Ah, não, foi o Leutron que acertou. Mudou super bem ali, no caso, na rotação rápida, só que aí o Cajun de AWP picando fora, mano, é difícil pra caralho de lidar. Essa cruzera é do Simpo, o Simpo é Bater? Não. Às vezes eu acho que sim, mas a maior parte do tempo eu acho que não. Ele é muito bom mesmo. Vamos ver, velho. Em cima da casinha, lá vem ele de Zeus. Ele tá esperando alguém buscar na Smoke, né, achou que pudesse alguma jogada rápida, alguma coisa do tipo. Acabou não sendo. Lá vai ele, descendo o produto. Ó, vocês viram o detalhezinho? Que ele caiu bem no fim da escada pra não fazer barulho? É um detalhe besta que faz diferença, velho. Ninguém sabe que ele desceu, no caso, né? E agora vai vir o Cajun, ó, vem. Eu tô vendo muito time fazendo essa smokezinha na escada aqui, velho. Ele é muito forte, mano. Principalmente pra situação de antieco, onde você só precisa manter o pixel. DG, beleza. Não, os caras só garantiram o grano, né, velho? Ó os meninos como vamos. Vamos lá, então. A WP vai começar lá da B dando o primeiro pique na rampa. Esse pique é importante, ele percebeu que a Molotov pode ser um prejuízo pra ele, só esperou ela, vai esperar e cravar. Pegar um pixelzinho mais seguro. Esse é o pique do rodeio que eu chamo no meu time, né? Esse pique aqui, esse é o verdadeiro pixel de free kill, velho. O Cajun passou por baixo, né? Então acabou não dando pra ele ver e falhou da informação dos caras do ar. Olha onde tá o Cajun aqui, ó, marotadinho, ó. Então o Cajun acaba marotando ali, pega o jogador da rampa e agora é só os caras acelerarem rampa ou passarem fora e tudo mais que ele já tem o controle. Super importante isso aqui do Cajun, faz diferença. Evitar os 300 da kill é uma opção da hora no eco? É sim, NK. É sim. Faz diferença econômica, né, mano? Você tirar uma arma ou você perder armas também. A galera acaba não valorizando muito isso no eco, velho. Dá o contexto aí, beleza. Smoke na porta lá, diretona. E já chegou somando rampa. No primeiro contato, ó, de novo, as smokes do Vitarg e eles não bateram nenhuma vez até agora. Ele tá esperando alguém em cima do terra. Nada acontece. Daqui a pouco ele pode pangar pro Eletronic e limpar o fora, sua vão, se o Eletronic quiser, né, se ele tiver esse intuito. E a GG, ó lá. Os caras tão indo no fade e dá smoke. Aí o Eletronic levou os dois, né? O C4 passou intacto. Mas vão acabar tomando também porque o C4 não pode jogar solo, né? Sem isso complicar muito. Então ele aproximou do fora pra jogar junto do Eletronic. O Eletronic, como tá no backup rápido pro A, não tem tanta necessidade do Simple jogar nesse back. O Beat joga pra baixo porque o Simple consegue rodar Secret nas costas dele. Então, é uma situação interessante. Como eles já sabem que tem um cara no Secret, facilita. Ó, ele jogou o C4 pra cima pra não dar informação pro cara lá embaixo. Aí o Just deixa o C4 pra caso os caras identifiquem já era. Então, ó, olha o Eletronic e o Simple aproximando dessa informação. O Simple tá só garantindo que eles não consigam rotacionar pro Terra, por exemplo. Então o Just vai ter que ir lá pra baixo e na informação ele tá junto com o Beat lá embaixo. Pouquíssimo tempo. Então lá vai. Entendeu onde tá o elemento. Deu tempo de pegar o Molotov e vai chegar ajudando os parceiros. Como ele já tem uma informação na posição, por isso ele vem te focar na mão. Dando informação. Olha, mano. Ele vem ainda na coragem pra cima da WP, velho. Vai garantir a primeira informação caso o cara passe pulando. Né? Ó, vendo isso o cara vai ganhar a mira rápido da vermelha. E a Molotov simples, né? Só pra tirar o espaço. Esse paredão é um pouco mais curto. É isso mesmo? É um paredão mais estranho. Ele cai mais pra frente, né? Depois eu vou pegar esse paredão herói aqui, velho. A gente faz uma do Vitality no meu time que a Smoker do meio cai mais pra dentro. Aí você vai meio que por dentro dela. Mas eu achei essa segunda melhor. Ele tá querendo pegar a mira da passagem. Ó, isso aqui é interessante. No momento que rola uma informação na rampa ele vai rotacionar. O parceiro dele tá falando lá o Beat. Ele não vai chegar. Por quê? Porque o Beat já desceu. Então se ele gravar a mira ele vai provavelmente tirar a X1 com a WP. A WP já ganhou a mira. Então ele vai abrir provavelmente no fade da Mola alguma coisa do tipo. Easy kill, tirou uma kill. Já se garantiu. Flechou pra garantir a volta. E aí ó, ele colocando a mira no fora. Easy, não tem nada no fora? Não. Então beleza, a rampa é minha. Pelo menos por agora não tem nada. Sempre dando strafezinhos, ó. Limpando a informação. Isso é importante, mano. Ele não quer ser surpreendido, né? Simplon vai chegar fazendo a gasinha do anti-rush de novo, ó. Beleza, smoke na porta já de começo. E vai colocar a mira no fora. Olha a mirinha da WP importante, ó. Esse paredão dá sempre uma margem pro cara picar em cima da vermelha, né? O problema é quando o cara vem curto, no geral. A flechzinha pro parceiro lá do Secret jogar e aí ele volta pro Cat, né? Incrível. Fez o barulho subindo, agora vai descer de novo. Percebeu que podia ajudar mais o fora. E é isso. O Electronic vai entrar pro Bombear. O Bumbla, no caso, vai entrar pro Bombear e o Electronic tinha começado de baixo e já foi limpar nas Smokes. Isso é uma adaptação pelo fato da herói que tá sempre usando esse paredão no fora, né? A herói que usou esse paredão até o momento em todos os rounds, velho. Tão super inteligente eles aí. Já vem o contexto dele, tá só garantindo a mira aqui porque o Bich tá lá embaixo. Não, o Bich tá ali, tá junto com ele, no caso. Ele tá sempre passando, pegando uma info. Esse pulinho aí do Roder é muito criminoso, velho. Se tiver uma WP ficando, é foda. Ó, o Bich já foi explotado. Primeiro aqui, pra cima do Simpo. E lá vem ele garantindo a mira. O Tese mandou bem ali e o Simpo mandou mal, velho. Se o Simpo abre por baixo, eu não tinha morrido. Ele não tinha muita fofoca, não, velho. Era simplificar. Salve, Pedro! Tudo bem, meu mano? Como copiar essa mira do Simpo? Gostei dela. Provavelmente você vai achar ela no Pro Settings. Essa aqui, mano, é SELCrossRare Size 1 com DOT. SELCrossRare DOT 1 também. Smokezinha garantiu a mira, não apareceu ninguém. Foi GG. O Tese pegou uma aqui no fora, então imediatamente ele é forçado a jogar nessa situação de provocar o fora. No momento que o Eletronic morre, ele já rotaciona o fora pra ver se dá tempo de fazer uma trade. Conseguiu uma trade. Sucesso. Um detalhe importante também aqui do Scope 2 dele, vocês percebem que ele simplifica o tiro. Ele não tenta dar flick. Ele leva a mira e atira. Isso é um ponto super importante. Faz diferença. Flashzinha, beleza. Stray for no timing certo. Viu que os caras iriam progredir pela flash. Só se garantiu. O Simpo, ele joga muito simples, né, velho? Com perdão no trocadilho. Ele facilita 90% das situações dele. Ele não fica complicando muito a play. Como tá sempre rolando smokezinhas no fora, e o parceiro dele também smokou ali, o que a gente chama de smoke glaive, né? Que é smoke tabelado no fora. Olha ele por cima do rolê. Um detalhe que toda vez que ele se agacha atrás desse bagulho, os caras que estão embaixo não conseguem ver ele. Então é um pixel muito roubado, ó. Então ele tá mirando montanha sempre se protegendo. Pegou o primeiro aqui, o GG, easy. Adaptou bem, tranquilo e sereno. Já vem, vai colocar a pressão lá na... Na B, tá esperando ali. Ele falou, onde eu posso tacar essa monotope, meu amigo? Meu Deus do céu. Tacou pra poder escolher uma posição. Ele ficou em dúvida porque ele viu que tinha uma smoke atrás, né? É isso, ó. HEzinha, beleza. Flashzinha pra afastar alguém que esteja curto. E rotacionou. Ele tem uma smoke ainda pra usar na porta. Smoke do navio sempre vai na porta, mano. É padrão, velho. Padrãozinho deles. O simple roda muito, né? Nesse... Nesse sistema de AWP. E de novo, ó. O eletronic garantiu fora. Tem muita informação no fora. Vai pressionar. Viu que passou um pra vermelha. Eu não tenho mais como ele passar mais, né? Mas é ainda. Ele tá pegando uma posição onde ele tem um recuo. Aquilo que eu falei da importância da AWP, né? Vai jogar pra baixo. Já, desculpe. Essa rotação dele pra baixo aqui é um ponto ao mesmo tempo. Positivo e negativo. Negativo porque ele tá abrindo a brecha do fora. E os caras podem garantir. E ele vai depender extremamente do Perfecto. E positivo porque ele tem uma margem de X1 muito grande, ó. Ele escutou os caras pro Guedino no Cat. E já adiantou. Ele e o Perfecto adiantaram o Miolo, né? Então agora os caras vão descer. e ó o Bit lá embaixo. Mano, easy kill aqui, ó. O Tess precisava plantar, velho. Parece que não tinha muita coisa, né, velho? Se o Simple deixar, eu vou, né, velho? O Simple é o cara do fora por ser o AW, né, Gil? Não, é o Electronic. O cara do fora não necessariamente é o AWP, mano. Assim como na janela, na mirage, também não é. Entendeu? Começar, bonitinho, beleza. Vai já começar lá de baixo. Vai limpar o duto. E já abriu o Scope lá embaixo pra garantir essa primeira fresta. Essa mira aqui é muito forte pra AWP, velho. Não tem muita fofoca. Já vai subir de 5 e 7 na mão. Se rolar qualquer flashzinho, ele sobe. Ah, aqui tem Smoke, então dá pra ele subir do mesmo jeito, ó. Ai, que detalhe, velho. Ele subiu com a AWP tentando fazer exatamente o Kickscope, ó. A única situação que ele não simplificou, tomou, velho. Ele vai limpar o cara do duto e lá vai, ó. Coneca o Simple e não aproveita essa brecha, né, velho? Só que essa facada pode ter complicado a rotação. Só porque eu falei ele deu um flicaço no Juche, velho. Só que aqui ele acabou de garantir pra equipe dele o duto, velho. Garantir essa informação do duto é crucial, velho. Ó lá, o Scope 2 de novo pra simplificar o tiro, ó. Exemplificando pra vocês. Você viu? Ele põe a mira no cara e usa o Scope 2 quando ele tá em longa instância pra acertar o tiro. Ele truque que tá ganhando aí, ó, 2 milhões de reais por mês e não tem a P250 comprada na Play Store, velho. Foda, velho. Denúncia. Tá vendo? Uma smokezinha no terra, beleza. E vai passar correria no fora. O Simple ainda mais, ó. Garantir, né? Da hora. Pistouzinho simplão. Poucas ideias. Sem fofoca. Os caras tão jogando o Givan no ar, pressionando o ar e estão eles lá, ó. C4 tá perto do terra pra estourar. O Simple vai limpar o Secret. Limpou, pressionou, mano. Tá tudo tranquilo. Não há fofocas, velho. Vai chegar lá embaixo botando toda a pressão, forçando os caras se movimentarem. e eles vão finalizar no ar mesmo. Olha como vai os meninos. Percebeu que tem um cara na casinha. Pressionou, GG. A partir daqui é trocar tiro junto. Mano, pistolzinho interessantíssimo do navio, velho. Dominou tudo. Questão de um minuto eles tinham o controle de todo o mapa no pistol, velho. Da hora demais. O Simple só fez a parte dele de, mano, usar P250 pra trocar o tiro a longa distância. O Leotronic subiu ali pra garantir a mira. O Simple mira direita e o Leotronic terminando a brecha da smoke dos caras. Então daqui a pouco deve rolar um contato, né, mano? Uh! Que isso? Acabou. 9x8. Vamos ver. Bom, Simplão, vai chegando aqui dando um contatinho no Foras. Beleza. Poucas. Mano, esse tiro é difícil. Esse tiro é difícil pra caralho. Só pra vocês terem uma ideia, se liga. Eu vou fazer sem o raio-x. Olha o que você vê do cara lá atrás. Vocês viram? Estão conseguindo ver o cara? Não dá pra ver o cara lá, mano. Simplesmente não dá pra ver o cara lá na escada, mano. Olha o carinha lá atrás, ó. Não tem como não, velho. Esse tiro é extremamente difícil. Agora tá pressionando. Aqui ele vai valorizar a vida. Ele perdeu muita vida aqui já no caso, agora vai começar as smokezinhas, né? Até pra fingir uma passagem, né, e tal, tudo mais. Até porque eles vão passar, mas só vai passar um pra baitar e o C4 vai voltar, ó. Smoke no terra pra pressionar e agora eles vão dominar pra baixo do catch. Não tem fofoca. Abriu, garantiu a mira de trás da frente da casinha. O parceiro adiantou. Chegou no spawn, mano. Suave, é o DMzão. Eles posicionaram bem e execaram. Não tem meio termo. É sem fofoquinha, velho. GG aqui, já foi. O cara é o meu demais, velho. Ele deixa a arma pros parceiros porque tem pouca vida, velho. Se eu jogo no time do 5, ele tá com um de HP. E eu tô de AK, eu falo, irmão, joga que você tem maior chance, velho. Pra cima deles, velho. Ó, foi recuperar o M4. Beleza. Sabe onde tá o adversário, tá só provocando, esperando o cara se movimentar. Até pra não perder vida, né? Mas beleza. Entendeu a situação? Ele não queria perder a vida também, porque, né, 26, ele joga por 4 tiros, o cara joga por 1. Belezinha, só pressionou ali o... Corner. A smoke que ele usou é a segunda, no caso, né? É a mais longa. Pôs ali o espaço pra pressionar o terra. Sunavão. Tami. Fala dele, velho. Que eles outra que indiano. Ele humilhou, velho. Esse é um dos motivos pelo qual a gente fala que o simpo é absurdo, velho. Ele é bom com tudo. AWP, AK, a abertura de pixel dele, ó. Extremamente consciente, sempre sereno. Jogando com o setup extremamente tranquilo. Aqui abriu pra pressionar os caras mesmo. Esse barajinho é pra pegar o cara que tá na quininha, ó. Ele entendeu que o cara tava um pouquinho mais em cima e varou em cima. Não adiantou a situação. Vai procurar o espaço, ó. Nesse momento que ele entendeu onde tava o Jushi, aqui acabou pro Jushi, né? Porque o Jushi tava de P9 e ele tentou se esconder. É muito ruim isso. E agora vai limpar, ó. Aqui é DMzinho de novo. É igual aquela entrada do Ava. Eles entregam a informação e os caras vão se adaptando, velho. É isso. A gaezinha vai vir direitão. Mach 10, ruxão, poucas. É isso, ó. Entendeu o que que tá acontecendo. Mano, nada no ar entrando. E aí, guys, heróis. Dá o C4 aí que eu vou dar o grau. É, o Bulma vai dar pezinho pra ele ainda, ó. Olha, mano. Olha que traíra que é o Simple, velho. Eles perceberam que, tipo, os caras tão fazendo stack em algum outro lugar. Ele vai simplesmente subir no Cat e vai tentar atirar SX1 com todo mundo, velho. Humilde ou not humilde, velho? Jogou DM total, velho. Jogou DM total, velho. Ó, mesmo pixelzinho. A smoke dele vai ser a segunda. Perfeito, vai fazer smoke. Repensou, mano. Porra, essa. Flashzinha no fora pro... Boomer falando. Não, volta, volta, volta. Recomeça. O smoke na casinha, beleza. Dá-lhe o grau. Lá vem. Belezinha. Provocou o Varadinho tentando dar os tiros. Ele sabe que ele miou o cara. O quanto é que é o difícil. Strafezinho pra ver se tem algum elemento. Molotov no duto falso. Pelotrônico subir o duto, né? Garantiu a situação. Sabe que possivelmente tem mais um. Vai dar o clique. E o estável no duto foi erratíssimo, velho. Os caras da Herói que jogaram que não os malucos. Esse round é bom, velho. Se pôr no fora, ele não comprou... Ele não comprou molo, no caso, porque era eco dos caras. Guardou, né? Smoke, flash, flash. Pau no gato. Passou o secret na tora. Se ninguém viu, mano. Já era. Tô indo. Um abraço. Ele tá garantindo. Ele garantiu toda a posição. Vai liberar o espaço. Já era. O time me provocou lá. Beleza. Ele jogando lá. Jogou a cá fora. Jogou mais uma cá fora. E vai com a cá do miolo lá do brother. Então ele jogou as duas casinhas fora, né? Que tinha sobrado. Uma que o cara guardou. E outra que o parceiro perdeu. GG. Então, claro. Até o momento aqui, um jogo extremamente bem controlado. Simple, né, velho? Abrindo ali. Vai provocar um pouco do secret. Ele abriu antes da molotov estourar. Esse foi o problema, velho. Ele abriu certinho o pixel, mas ele abriu antes da molotov estourar. E aí não tem como dar o grau, né? Olha lá, vem. Abrindo pixel a pixel. Ele não tem mais smoke pra atacar. Ele só tá... Mano, aqui ele só vai garantir o... Aqui no fundo do bombe, né? O cara apareceu a dead, mano. Olha lá. Já viu o cara lá o que ele, ó. Provocou no prefire. Já era. Flashzinha lá fora. Ou ele vai limpar o fora? Ele não pode deixar esse cara jogar confortável nas costas do time, ó. Então ele foi lá, ó. O refresh já entendeu o que tá acontecendo. E aí o simple abrindo. O simple foi pra tirar o 1x2, velho. Poucas ideia, velho. Erra sucesso. Ele posicionou ali. Quebraram. Flashzinha. Jump throw. E vamos lá. Ali azul. Azul não. Vamos lá. Casinha atrasada. Os caras foram fazer uma batida. Acabou não dando certo. O simple só vai descer. Aqui ele meteu o louco. Loucura, loucura, loucura. Já era. De novo. Smokezinha do fora. Ele vai acertar agora? Não é possível que os caras estejam fazendo um paredão. Ele tá metendo um louco. Ah, agora acertou. Esse pack um cara tinha errado e não era ele, velho. Ele tá sempre punindo esse contato da casinha. Eu acho isso legal, velho. Ficou muito atento. Aqui ele forçou uma AK junto com o bit, né? Ele tomou o tagzinho da molotov pro cara ficar de frente pra ele, olhando. E aí vem a flash, né, mano? Só que o cara tava muito em cima. Aí complicou. O teste é errado nessa rampa também, viu, velho? Eu assisti muito a demo dele também quando eu tava começando a jogar na rampa. Porque agora eu jogo de Rotate, né? Desde que o Pérez entrou, ele joga na rampa. Vamos ver a molotovzinha. Beleza. Vai abrir lá a flashzinha de novo. Repensou. Flashzinha no contato. Beleza. Dessa vez não tem a smoke. A smoke não, a molo. E aí sobrou só ele. E aí aqui lá vem o simple no clutch, né? Simple no clutch, velho. Aí os caras que tão jogando tem que esperar. Porque pode durar um minuto quanto pode durar um segundo, né? Tame. Primeiro já foi. Entre pegar uma MP9 e jogar de eagle. O simple tem esse rolê, né, velho? Taco, melhor entra de todos os tempos CS gol? Não, velho. Não, pra mim, na minha opinião, melhor entra de todos os tempos é o do Pri, velho. O Taco era muito bom também, mas o do Pri, mano, com todo respeito ao taquinho, o do Pri é melhor que ele. Não dá, ele já arrancou duas cabecinhas. Foi recuperar também a smoke, né? E agora a importância. Ele puxou o pino só pra beitar os caras, ó. Ligeiro ou não? Ele foi, mano, ele forçou os caras ao máximo o erro, velho. Perfeito, passou e lá vem a flechezinha pros dois darem contato. Pressionou, ele vai tentando tirar a situação lá. Mano, eu não entendo porque o posicionamento dele fica tão baixo às vezes, velho. Posicionamento de mira, mano. Já vai indo, mano, vamos limpar pela direita que é mais rápido. Belezinha. Limpa o Batman. Rola a flechezinha e dá. Olha, contato no vidro, beleza. Limpando o Robin. Pôs o Molotov no pixelzinho mais óbvio, né, no caso. Com as ideias, abriu. Mano, esse cara do bebê tá morto. Isso aqui foi fácil, velho. É que agora, mano, ele joga só o clutch na situação, ele só vai rodar double doors. Mano, isso aqui é a rotação mais inteligente que você faz, velho. Sempre que você for jogar clutch, você tiver tempo, roda double doors. A chance de você ganhar esse clutch é muito grande. Olha, levou o primeiro, não tinha cover. Ele já entendeu que o cara tá comendo as costas dele. Acabou. Tá moscando, né, Cade? É difícil, né, velho? Cara, o Simpo, ele é um rato, velho. Um ratíssimo, assim. Ele mandou muito bem. O ponto principal é, além das 30 kills, né, que ele leva, ele tem uma situação de controle do jogo muito forte. O posicionamento de mira dele, às vezes, é muito instável. Principalmente nesse final de jogo, ele tá mandando com o posicionamento muito baixo. Mas a velocidade de ação que ele tem é... Cara, é absurdo, é absurdo, tá ligado? Ele amassa muito rápido os caras. Não dá nem tempo de clicar. Mandou bem, velho, mandou bem. Curtiram essa análise, velho? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Então, se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E, naturalmente, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver aqui a gente analisando na mente do Pro. Beleza? Então é isso, meu clã. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigadesco abraço e até mais. Um gigadesco abraço e até mais.